Então, tô aqui já com o próximo pra unir, tenho dois lados já unidos, tá? Já uni aqui meus quatro motivos, que é a largura total aqui da frente da peça, tá? Incluindo as mangas. Então, agora eu só vou fazer aqui duas correntinhas e vou começar a unir aqui do cantinho, tá? Como essa união aqui você já sabe fazer, eu preciso te mostrar a união onde tem uma outra união que é aqui já no final. Então, eu vou adiantar e aí quando estiver faltando um pra poder fazer a união aqui, eu volto com vocês. Então, como eu disse pra vocês, eu já fiz essa daqui, da mesma jeito, tá? Com ponto baixíssimo, saindo e vindo. Agora aqui eu faço duas correntinhas, vou aqui, ó, pra esse, pro penúltimo união, puxo direto por dentro, faço mais duas correntinhas e volto pro lado de cá. E sempre quando eu tô aqui, eu faço ponto baixo, tá? É bom sempre frisar isso. Quando eu tô trabalhando na união, eu faço o ponto baixíssimo. Então, agora eu faço duas correntinhas e vou fazer a minha última união, que é na mesma onde eu já fiz, tá? Aqui, ó, você tem de um lado, tá? O arco de um lado e o arco do outro lado. E temos a costura aqui no meio entre eles. É nesse meio aqui, entre um e outro, que nós vamos estar fazendo a nossa emenda. Então, deixa eu puxar aqui o fio. Eu, ó, eu viro ele pro avesso pra que eu possa trabalhar. E aí eu vejo aqui, ó, tem um espaço entre eles dois, tá? Não coloco nem dentro desse, nem dentro desse, mas no espaço aqui entre os dois. E puxo minha laçadinha direto. Só isso, faço duas correntinhas e volto pra cá. Essa aqui foi minha última união. Três, quatro, cinco. E agora eu continuo o trabalho do meu square, porque ele precisa terminar. Então, essa aqui é a união com outras duas uniões já. Eu preciso mostrar pra vocês agora a união aqui, com três lados, pra formar os quatro aqui. Beleza? Então, vou terminar de fazer esse e vou começar o próximo. Vou começar, inclusive, já a fazer a união aqui, ó. Porque aqui você já sabe, tá? Eu preciso mostrar pra vocês quando chegar aqui, ó, a fazer essa vira. Tudo bem? Vamos lá, então? Então, faço duas correntinhas, vou pro lado de cá e prendo com um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e venho pra cá, que esse aqui é o primeiro daqueles três da quina. Agora, eu vou fazer duas correntinhas e eu vou para o centro. Deixa eu abrir aqui pra você entender bem. Então, aqui eu tenho três encontros. Um, dois e três. Temos três pontinhas. Não vou trabalhar nem nessa sozinha, nem nessa sozinha e nem na de cá. Eu vou trabalhar nesse cominho aqui, ó, nesse encontro deles, tá? Então, aqui eu venho, ó, levanto aqui para que eu possa ver esse encontro entre eles. Vou introduzir minha agulha nesse meio e vou puxar a laçada. Opa, escapou. Faço duas correntinhas e volto pra cá. Não é simples? Se você sentir alguma dificuldade, volte essa parte, coloca numa velocidade mais lenta, pra que você possa ver bem lentamente fazendo e você consiga compreender bem essa emenda, tá bom? Porque ela não tem muito mistério, não. Quando você entender, você vai fazer rapidinho isso aqui. Então, agora é só continuar emendando. Duas correntinhas pra ir, duas correntinhas pra voltar. E você continua o trabalho, tá? A diferença é que agora você tem mais lados pra unir. Então, você unir um lado, unir o centro e continua unindo até chegar a essa outra emenda aqui, ó. Que é igual a que eu fiz com você nesse primeiro, tudo bem? Então, se tiver dúvida, volta pra esse daqui que você vai ver. É a mesma coisa que vai ser feita aqui, tá bom? Depois disso, eu faço aqui mais duas uniões pra ficar com quatro também. E faço a outra fileira de quatro. São três fileiras, três fileiras de quatro squares, ok? Feito isso, eu volto com vocês. Muito bem. Então, já estou aqui com três carreiras de quatro unidas. Mesma união sempre, tá? Agora, eu vou virar ele aqui com o avesso pra cima. Porque eu vou começar a parte das costas e eu vou começar de cima mesmo, tá? Então, pra começar, eu vou estar unindo esse motivo, o lado direito, né? Direito com direito pra fora, avesso com avesso pra trás. E eu vou unir apenas essa parte de cima, tá? Então, é aquela mesma união de um lado só quando você inicia. Porque eu vou iniciar... Na verdade, porque tem uma emenda, né? Porque eu vou estar emendando aqui, ó. É como se eu estivesse continuando a descer, tá? Nada de especial aqui. Como se eu estivesse continuando a descer. Então, eu vou emendar esse daqui. Depois disso, eu vou emendar mais dois. Sem união aqui. Apenas lateral. E por último, vou emendar o outro de lá. Mas eu emendo esse. Volto pra mostrar pra você. Só pra você ficar sem dúvida aí. E aí, depois a gente continua. Isso pra vocês. A união aqui, ó. É como se eu ainda estivesse unindo aqui pra baixo, tá? Só que com a diferença que agora eu virei pra cá. Agora, esse daqui é o meu ombro, tá? É um dos ombros. Vou unir aqui a parte do decote. A parte do decote são dois motivos. Então, eu vou começar a minha união aqui. E vou encerrar aqui, ó. No encontro desses dois, tá? Então, vou dar uma adiantada. Então, aqui eu tenho apenas exatamente a quina pra emendar. Vou fazer duas correntinhas. Vou vir aqui, ó. Posso abrir dessa forma pra eu conseguir visualizar melhor aqui a união, tá? Eu tenho aqui a minha quina. E ela tá unida aqui, ó. Nesse meio. Nesse meinho, eu venho, introduzo a minha agulha, puxo a laçada, fechando com ponto baixíssimo. Fazendo duas correntinhas e voltando. A partir daqui, eu vou apenas terminar essa carreira, tá? Então, aqui não tem mais nenhuma união, porque isso aqui já é decote. Apenas aqui, que é um dos ombros. Eu vou terminar esse motivo aqui, tá? E vou iniciar o próximo. Quando for pra começar as uniões, na verdade, bem no iniciozinho dele, eu volto pra explicar como é que nós vamos unir aqui o nosso terceiro motivo, tá bom? Muito bem. Então, como eu disse pra vocês, eu voltarei pra mostrar. Eu tô aqui já na última carreira. E eu resolvi, vou começar a unir por aqui. Unindo nesse sentido, tá? Então, eu vou começar aqui pelo cantinho. Essa união você já conhece. E aqui, eu não vou unir lá na parte de cima, tá? Apenas aqui, ó. Até essa extremidade. E aí, eu continuo trabalhando sem nenhuma união. Vou fazer a minha outra união quando eu chegar aqui nessa quina. Então, eu vou fazer essa. Quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Como eu disse pra vocês, esse lado aqui, ó. É só nesse cantinho, tá vendo? E agora, eu tenho que prender apenas esse canto. Então, aqui, eu vou fazer duas correntinhas. Vou vir cada outro lado na união aqui entre eles, tá? Nesse meinho aqui, ó. Tenho aqui, ó. A quina de um lado, a quina do outro. Aqui, entre uma quina e outra, eu vou introduzir minha agulha. Opa. Passa a linha pro lado de cá. Nesse meio, eu introduzo minha agulha e puxo a laçadinha direto por dentro da minha argolinha. Faço duas correntinhas e volto a trabalhar do lado de cá. Então, a primeira parte aqui, ó. Já tá pronta, ó. Já tá aqui. A cava, ou melhor, o decote já estabelecido. Agora, eu só tenho que continuar trabalhando aqui até chegar cá do outro lado e terminar esse square. Terminando esse square, eu vou começar outro. E aí, eu vou tá unindo a essa lateral e a essa lateral, tá? Será duas uniões. Igual você já uniu aqui, tá? De quina. Uma, duas. Apenas isso. Eu vou fazer essa união, porque você já sabe como é que faz. E eu só volto pra lhe mostrar, porque esse aqui também, ó, vai ser de três. Igual a que você já fez comigo. Logo no início, tá? Então, te vejo quando eu estiver com esse aqui. Só pra você olhar como ficou o meu trabalho e tirar suas dúvidas. Então, terminei de fazer esse daqui. Vou mostrar aqui pra vocês como fica. Então, temos essa união aqui, que foi a primeira que nós fizemos, com esses dois daqui de trás. E essa última aqui, que uniu a esses três. Ficando assim, ó, com quatro encontros, tá? Igual eu já te ensinei. Terminei de unir aqui a parte de cima. Tudo igual. E encerrei o square. Então, eu tô aqui, ó, com a parte de cima pronta, ó. Se eu abrir, ele vai ficar desse jeito no momento, tá? Porque ele ainda tá aberto aqui, não tá unido a parte de trás. Então, ele ficaria dessa forma, se ele tivesse totalmente aberto aqui. Mas aqui você sabe que é o seu decote. Agora eu vou começar a unir aqui a parte de baixo. Pra esse lado aqui, eu não faço união. Eu vou começar a minha união por aqui, tá? Vou trabalhar sem união. Vou trabalhar sem união. E eu vou unir a esse aqui, ó, no encontro da segunda carreira com a terceira, tá? Porque aqui, ó, vai ser fechado também. Que aqui é o limite da abertura do meu braço. Vai ficar bem aberto. Então, eu já tô aqui com o primeiro. Vou começar a unir aqui em cima. Você já sabe essa união. Desço sem unir. E eu só vim pra fazer com vocês essa daqui, só pra você tirar a sua dúvida aí. Aqui, ó, pra fazer a união de baixo, pra delimitar a abertura da manga. Se eu quisesse ter feito esse trabalho de baixo pra cima, também poderia. Tranquilamente, normalmente eu faço esse tipo de união. Mas dessa vez eu quis começar de cima pra baixo. A partir do ombro pra parte da base da peça, tá? Então, fiz essa união aqui. Que foi aqui, ó, nessa parte que é junto aqui com o ombro, tá? E agora nós vamos aqui estar fechando essa lateral. Então, essa lateral é livre. A de baixo também. Aqui eu faço duas correntinhas. E venho aqui, onde eu tenho a minha união, ó. Tenho essa quina de cima com essa quina de baixo. E aqui nesse meio entre elas é que eu vou fazer minha união. Então, venho aqui nela. Venho no meio entre as duas uniões. Introduzo a minha agulha, puxo a laçada aqui, ó, direitinho. Faço mais duas. E volto pro lado de cá, onde eu vou fazer o meu ponto baixo. E dar continuidade agora ao meu square. Essa é a única união aqui embaixo nesse momento. Porque na próxima carreira de square, aí sim. Eu vou estar unindo a essa lateral, a essa parte de cima aqui, tá? Unindo a lateral do de baixo, pra fechar a lateral da peça. E unindo aqui a parte de cima, onde temos a abertura da manga. Essa aqui será a abertura da sua manga. De dois squares, tá? Só tenho agora que terminar esse motivo aqui de trabalhar. Vou fazer a união aqui desses dois. Que são apenas essas duas laterais. E no terceiro eu tenho as duas laterais, tá? De cima e de baixo. E eu tenho essa última aqui embaixo. Então, eu volto com vocês quando for fazer a última daqui de baixo. Só pra mostrar pra você como é que ficou toda a união. E você tirar alguma dúvida que tiver. Só tá faltando agora aqui pra fechar a nossa manga, tá? Como eu disse pra vocês, eu uni essa lateral e essa lateral comecei direto. Olha, ele vai encerrar aqui. Porque eu preciso unir essa outra extremidade, ok? Então, agora aqui eu vou fazer duas correntinhas. E vou fazer a união aqui exatamente entre os dois pontos. Olha, tem aqui o meio entre eles. Nesse meio eu introduzo minha agulha e puxo a laçada aqui dentro direto. Depois disso, faço duas correntinhas e volto a trabalhar aqui no meu square. Porque eu não tenho mais nada pra unir. E essa aqui é a única união fechando aqui a abertura do braço, tá? Agora eu vou terminar esse daqui e vou recomeçar, tá? Aqui da ponta. E aí eu vou ter essa lateral pra unir, tá? Junto com essa união aqui que nós fizemos. E essa lateral aqui. E aí vai seguir tudo igual, tá? Apenas com duas laterais pra você unir. Uma lateral horizontal e uma vertical. Apenas o último é que nós vamos unir três lados, tá? Vamos unir verticalmente, depois horizontalmente e por último verticalmente novamente. E aí pra você não ter dúvidas eu volto e mostro um pouquinho pra que você fique segura aí do seu trabalho. Combinado? A união de três lados. Eu preciso começar aqui, ó, direto, logo no início. Então, aqui eu tenho apenas as primeiras de dois arcos. Que não tem nenhuma união que vai ficar aqui pra parte de baixo. A partir desse central aqui de cinco correntinhas, eu inicio a minha emenda aqui. Nesse central também. Então, essa união você vai fazer sozinha aí, tá? Até aqui e até aqui assim, ó. Quando eu chegar aqui eu volto só pra mostrar pra você como é que tá indo o meu trabalho e você tirar suas dúvidas. Porque é sempre a mesma coisa, tá? O mesmo tipo de união. Aqui na parte de baixo ficou desse jeito, tá? Aqui, ó. De dois lados, que você já sabe fazer. Encontrando com os dois aqui de cima, tá? Como eu disse, você sempre vai colocar aqui no meio, ó. Entre todas as uniões. Então, agora eu vou adiantar e já volto pra mostrar. As duas primeiras uniões aqui. Como vocês estão vendo. Igual a que eu já ensinei pra vocês. Agora eu tô aqui, ó. Pra fazer a última, que é da lateral da blusa. Então, faço aqui as duas correntinhas. E venho aqui, ó, entre esses dois de cima e o de baixo, que ele tem aqui uma união. Eu viro ela dessa forma pra eu poder visualizar e introduzir aqui nesse meio. Opa, deixa eu botar o fio pra lá. Então, puxo aqui e passo por dentro direto. Faço duas correntinhas e volto a trabalhar a cada outro lado. Novamente, faço duas correntinhas e volto pra trabalhar aqui. Fechando aqui direto. Mais duas correntinhas e volto pra cá. Mais duas correntinhas e volto pro lado de cá. Olha, passo aqui por dentro direto. Então, aqui, ó, já estou fechando a minha lateral da blusa. É muito simples essa união. É uma das mais simples que tem do crochê, tá? E você pode, como eu já disse, tá reduzindo a velocidade do vídeo caso você ainda fique com dúvida. Caso você acha que o meu trabalho tá sendo rápido para o seu ritmo de aprendizado, tá? Que cada pessoa tem um ritmo diferente. Então, é isso. Agora, eu só tenho que terminar aqui. E eu já volto com vocês. Vamos agora estar fazendo aqui o acabamento. Então, eu já passei aqui a minha agulha de costura. Porque é como eu gosto de trabalhar, tá? Não é obrigado ser com agulha de costura. Tem gente que prefere fazer com agulha de crochê. Mas eu gosto de fazer assim. Então, eu passei aqui pro fundo do meu ponto. Aqui, ó, eu vou introduzir a minha linha. Você não coloca no mesmo lugar onde saiu a linha. Porque senão você tá desfazendo o ponto, tá? Desfazendo a finalização. Você tem que sair aqui um pouquinho depois dele. E aí, é só ir conduzindo o fio aqui por trás, tá? De forma que ele fique bem preso. É só isso. Não tem segredo, não. Ó. Eu faço isso com todos os fios. Dou uma esticadinha aqui pra que ele possa correr. E ele não venha saltar depois com o uso ou com a lavagem da peça, tá? Corto o excesso e acabou. Aqui na parte do fundo, ó. Essa parte de baixo. Você já pode passar, se você tiver deixado muito pequeno o fio, tá? Você passa aqui, ó, a agulha por dentro dos pontos. Depois, é só passar o fio aqui por dentro e puxar. O excesso que sobrar do outro lado de fio, você corta. Tá feito o acabamento dos fios, tá? Faça isso para todos os nossos squares. E aí, agora, vamos trabalhar a manga. E aí, agora, vamos lá.